O Conselho Diretivo do Instituto de Administração da Saúde, IPRAM, iniciou visitas às instalações de alguns prestadores do Programa Mais Sorriso, implementado em outubro de 2023. Uma iniciativa que se enquadra no âmbito dos contactos com os prestadores parceiros do IASAúde, IPRAM, com o intuito de observar e acompanhar no terreno a concretização dos serviços e programas que estão sob a responsabilidade deste Instituto. Nas diversas medidas do Governo Regional na área da saúde, são vários os que são disponibilizados à população através do IASAúde, IPRAM, mediante protocolos, contratos, acordos de faturação ou convenções com instituições de solidariedade social, com associações e com médicos ou estabelecimentos de medicina privada, realça o presidente do IASAúde, IPRAM, Bruno Freitas. No que diz respeito ao Programa Mais Sorriso, Bruno Freitas sublinha que nestes seis meses de implementação a adesão tem sido positiva, tanto da parte dos utentes como dos médicos dentistas e dos estabelecimentos prestadores de cuidados dentários. Até à data aderiram 21 prestadores, estando registados mais de 605 crianças e jovens, dos 10 aos 16 anos, inclusive, faixa que é abrangida pelo programa. Amém. Amém.